Digamos, a rua que eu vi, era uma rua onde eram só bandas. Tu tinhas São Timoniosely, Dark Emotion, depois os impérios da minha rua, os cartazes eram Black Mass, Morbizet, São Timoniosely, Dark Emotion, Tagnification, Inpeccatum. Pessoal, um cartaz do Império com essas bandas, super tal. O Império da Rua de Espírito Santo, era assim. Eu acho que era só uma super chupice, só no final. O final é a Rua de Espírito Santo, é só que era grande. E aí. E aí. E aí.